A Pousada do Descanso Onde vai seu descanso? Já volto Bom dia Quero fazer um jogo É que eu sonhei essa noite com os números que vão ser sorteados? Tá bom, mas Qual é o jogo que o senhor sonhou? E... E agora que eu não me lembro qual? Olha, temos a Loto Fácil, a Loto Mania, a Tina e a Mega Sena Acho que foi a... 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 Qual é a mais fácil? Pela lógica, é a Loto Fácil Viu? Ah é Esse mês é a Loto Fácil Ó, para o prêmio máximo Você tem que acertar 15 números Viu? Mas eu só sonhei 7 números Só? Mas quais são os números? Quais são os números? Quais são os números? Os números é... É... Deixa eu pensar Só tô lembrando de 3 Senhor E pra que essa maleta? É pra... Colocar o dinheiro? Coitado Tchau 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 Tchau